Teve um outro acidente que aconteceu também nesta quarta-feira, aqui em Florianópolis, na SC401, também causando grande lentidão no trânsito, depois que nós tivemos um engavetamento e um capotamento desse carro, como vocês viram, né? Era sentido centro, isso, hoje pela manhã, o motorista do veículo que capotou ficou preso às ferragens, foi socorrido, estava consciente, encaminhado ao hospital. Foi por volta das oito e meia da manhã e os outros condutores envolvidos nesse acidente não tiveram mais ferimentos.